Canção do Jangadeiro de Maria Tereza Cavalheiro Publicado na revista da Academia Cearense de Farmácia Número 4 de dezembro de 1984 A jangada solta o mar, desfralda a vela de cor Desaparece o luar, sai a luta, pescador Para quem cedo desperta e põe-se ao mar na jangada A esperança é rosa aberta no colo da madrugada O mar avança, o mar cresce Põe o teu chapéu de palha, o sol rezando uma prece Em luz os raios espalha Enfrenta o teu mar de assombros na frágil embarcação Tens largos e fortes ombros e mais largo coração Com teu vigor arremessa a rede por sobre o mar Prepara o cesto depressa para teu peixe guardar Puxa redes, jangadeiro, que ela já vem carregada O destino em seu roteiro trouxe a sorte em vez do nada Volta logo, jangadeiro, porém cuidado com o azar Pode o mar ser mais ligeiro e nas ondas te levar Quando canta uma sereia Que sina do pescador Em seus encantos se enleia Preso na rede do amor